Olá pessoal, passando aqui para dar uma dica para vocês que usam certidão de tempo de contribuição. É aquele documento que te permite levar tempo de regime público de um lado para o outro. Então, tirar tempo do regime próprio para levar para o INSS ou tirar tempo do INSS para levar para o regime próprio. Muito cuidado, gente, porque a certidão tem o tempo total lá em cima, mas na observação da certidão do INSS ou às vezes também lá na observação da certidão do servidor público, vocês vão observar que às vezes o tempo líquido não é o mesmo, seja porque é mais, seja porque é menos. Na observação do tempo do INSS é onde deve constar, por exemplo, o tempo especial. E já no serviço público a gente tem que tomar muito cuidado com licenças sem vencimentos, períodos às vezes a menor de professores, por exemplo, ou até de alunos aprendiz. Muito cuidado porque eu vejo alguns colegas fazendo com o tempo corrido que tem no início da certidão, da posse, por exemplo, para a saída, sem observar que às vezes nem todo aquele tempo teve contribuição, nem todo aquele tempo está sendo certificado. Agora me conta aqui se você já sabia dessa dica.